Fala galera, hoje vamos visitar Petrópolis, com um roteiro nos principais pontos turísticos da cidade. Você pode fazê-lo em um dia e se quiser fazer com mais calma, em dois dias também. Estamos aqui na Casa Petrópolis e vamos parar agora para o almoço. E aqui funciona um restaurante Bordeaux, parece que é bem gostoso. Já já eu falo para vocês o que eu achei. Essa casa é conhecida também por ser chamada de Casa dos Sete Erros, porque um lado e o outro você vê as diferenças e vai fazendo esse joguinho aí dos sete erros. Dá uma olhadinha. Pessoal, eu coloquei Casa Petrópolis, mas a casa é conhecida também como a Casa da Ipiranga, Casa dos Sete Erros e ainda Mansão de Tavares Guerra e Casa Petrópolis. O restaurante Bordeaux foi muito bom. Dá uma olhadinha nos nossos pratos. Valeu a pena. Estamos aqui na Catedral São Pedro de Alcântara. Essa linda catedral, cartão postal aqui de Petrópolis. Mesmo com a Catedral em reforma, foi possível ver todas as suas belezas. A Catedral que é dedicada a São Pedro de Alcântara, por isso leva esse nome. Originalmente, a Igreja Matriz de Petrópolis era um modesto edifício localizado em frente ao Palácio Imperial, mas a construção da nova matriz já estava prevista no lugar que está hoje, no lugar que ela está atualmente, que foi na data de 1843 de autoria do Major Júlio Frederico Keller. A Catedral, a Igreja Matriz de Petrópolis Galera, estamos aqui agora na Praça da Princesa Isabel, que é aqui logo atrás de mim, vemos a casa onde morou a Princesa Isabel. Logo na fachada, temos a sigla G e I de Gastão e Isabel, que era o Conde Dê e a Princesa Isabel. Ela tem uma cor de tijolo, que era a cor mais utilizada pela família real, e um estilo neoclássico. O Conde Dê e a Princesa Isabel Pessoal, o próximo destino é a Casa de Santos Dumont. Lembrando a vocês que esse roteiro todo você consegue fazer a pé em um dia e se quiser com mais tempo em dois dias. Pessoal, agora nós vamos entrar na Casa de Santos Dumont, isso mesmo, a casa que pertenceu o aviador Santos Dumont. Desde a escada, que eu já vou mostrar pra vocês os detalhes que ele criou pensando em até mesmo encurtar o caminho pra chegar até a casa. Uma curiosidade muito legal da Casa de Santos Dumont é que nela não havia cozinha. Ele tinha o iFu, mentira, ele tinha, ele não tinha iFu. Na verdade, ele pedia comida, então por isso que lá não tinha cozinha. Ele pedia num hotel que fica aqui em frente à casa dele. Chamava na época, né, Palace Hotel. Vou virar a câmera aqui pra vocês darem uma olhada. Hoje o local é uma universidade católica. A cozinha que eu acabei de falar pra vocês que o Santos Dumont pedia comida, o local que ele pedia comida, era o Palace Hotel, que hoje é a Universidade Católica de Petrópolis, que é essa aqui. A flor da sala de Amém. 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 Pessoal, olha que lindo! Esse é o Palácio Quitandinha, um hotel cassino, já foi cassino, não é mais. Quando no Brasil proibiram os jogos, ele ficou apenas sendo hotel, mas já foi um grande hotel cassino. Se inscreva no canal. Eu vou deixar oi. E assim, Tchau. Tchau, 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 tchau. O Museu Imperial é popularmente conhecido como Palácio Imperial. O Museu Imperial é um museu histórico temático localizado no centro histórico da cidade de Petrópolis. Ele está instalado no antigo Palácio de Verão do Imperador Dom Pedro II. O acervo do museu é constituído por peças ligadas à monarquia brasileira, incluindo mobiliário, documentos, obras de arte e até mesmo objetos pessoais de integrantes da família imperial. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre Petrópolis. Gente, o nome Petrópolis, de onde vem? Petro vem de Pedro, de Dom Pedro II. E o nome Polis, em grego, significa cidade. Então ficou Petro, Polis, Petrópolis. Gente, a família real escolheu aqui, Dom Pedro II escolheu aqui Petrópolis por causa do clima ameno. Então, todo verão, para não ficar no calorão de Rio de Janeiro, ele vinha para cá para passar um tempo com a família. Esse tempo não era só um verão que durava poucos meses, não. Costumava chegar até seis meses. E isso só terminou em 1889 com a proclamação da República. Pessoal, para entrar no museu, é preciso colocar uma pantufa especial para não danificar o piso. Agora eu vou mostrar para vocês algumas peças importantes da época. A CIDADE NO BRASIL Acabamos de sair da visita guiada aqui no Museu Imperial. Você agenda por telefone. Vou deixar o telefone aqui na descrição do vídeo para você agendar a sua visita. Do ladinho aqui do museu temos o Jardim. É um jardim gigante. Vou mostrar um pouquinho do jardim aqui para vocês. A CIDADE NO BRASIL Pessoal, agora eu vou mostrar para vocês que aqui no museu também tem uma lojinha. Cheio de coisa legal, cheio de subni bacana para você levar de lembrança. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Um dia em Petrópolis visitando os principais pontos turísticos e históricos da cidade. E andando aqui pelo jardim, eu me despeço de vocês, desse vídeo com os principais pontos turísticos de Petrópolis, a CIDADE IMPERIAL. Estamos aqui no Jardim do Museu Imperial e é isso aí. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe com os amigos, com quem você sabe que vai vir para a Petrópolis. Petrópolis. E é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.